Seja bem-vindo ao FMS. Bora conhecer a nossa universidade com o Capi? Você está no campus de Ponta Porã, localizado a 345 quilômetros de Campo Grande, onde está a administração central da UFMS. E o que a gente pode encontrar no CPPP, Capi? Aqui você também vai encontrar auditórios, biblioteca e a fábrica de software. Além de laboratórios de matemática e de informática e os espaços de convivência. E o que os calouros precisam saber? Crie seu passaporte UFMS para você ter acesso a... Gostaram de conhecer o campus de Ponta Porã? Porque o CPPP está pronto para acolher você! Bem-vindos ao Mundo FMS! Somos a maior universidade pública do nosso estado de Mato Grosso do Sul e uma das melhores universidades do mundo. O sonho de vocês de mais educação, mais ciência, começa agora na nossa UFMS. Aproveitem a vida universitária, os nossos espaços, laboratórios de ensino, de pesquisa, de inovação, empreendedorismo, laboratórios de cultura, de esporte e lazer. A UFMS está pronta para receber vocês em 2022. Parabéns e sucesso! Parabéns pela aprovação na nossa universidade! Estamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Vocês escolheram a melhor e juntos somos melhores. A partir de agora vocês fazem parte da família UFMS. Somos o UFMS e agora vocês também são. Sejam muito bem-vindos e sejam muito felizes na realização de seus sonhos. Bem-vindo ao Mundo UFMS! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri